Fala galera, olha só, é por isso que a gente tem que defender a indústria nacional, tá? Eu comprei esse Lego, essa cópia de Lego aqui lá no AliExpress, tá? É uma cópia do Animal Crossing, né? Eu botei Animal Crossing Lego, puxou esse aqui, 889 peças, tá? Eu achei que era um produto bem fajuto, tá? Mas aí, olha só a embalagem que vem. Vem muito parecido com os Legos originais, tá? Muito parecido com os Legos originais mesmo. Até aqui dentro vem os saquinhos separados ali, né? Provavelmente tu vai abrindo os saquinhos aqui por numeração, né? Olha só, vem adesivinhos, né? Vem adesivinhos aqui, ó, da casinha ali e tudo mais, né? E vem o manual, cara. Eu achei que ia vir um manualzinho bem chumbrega. Não, não perde nada pros Legos originais, né? Que tem dentro do Brasil aí, tá? E olha só, é uma casinha realmente completa, cara. É uma casinha completa igual a que tem no Animal Crossing, tá? Então as minhas filhas criam muito Lego original do Brasil. Até essas duas pecinhas vieram soltas aqui por cima, não vieram dentro do saquinho. Elas não têm o Lego escrito aqui nos buraquinhos, obviamente, tá? Mas pegando na mão a qualidade, pelo que eu tô percebendo, que não perde em nada, nada pra uma peça original de Lego, tá? Não tem link comissionado, eu só tô mostrando pra vocês. Por que a gente tem que defender a indústria nacional, olha só. Então a gente tem aqui, essa casinha vem esses dois sacos gigantes, 889 peças, tá, pessoal? Eu vou botar na tela pra vocês aí quantas peças vem no Lego mais caro que tem do Brasil, do Animal Crossing. E aí vocês vão ver que são menos peças e custa mais de 500 reais. Você sabe quanto que eu paguei isso aqui? Esse sacão todo de Lego aqui, esse sacão todo aqui, ó, com todas essas 889 peças. Eu só não vou abrir agora todas essas peças porque eu quero guardar pra dar de presente pras minhas filhas, né? Quando tem alguma promoção, eu geralmente compro coisas no AliExpress e acabo guardando pra depois dar no dia da criança, alguma coisa do tipo, tá? Eu paguei 109 reais, 109 ou 110 reais eu paguei por esse Lego com mais peças do que no Brasil, seria mais de 500 reais, tá? E como eu não gosto que as minhas filhas briguem, eu comprei dois. Tá aqui o outro também, é uma outra casinha também do Animal Crossing. Essa aqui é aquela do Nucky, é a casinha que tem lá que faz as vendas dos itens dentro do jogo, tá? Então, tipo assim, vou guardar e no futuro próximo, quando eu for dar pra elas de presente isso aqui, eu quero fazer um vídeo aqui e mostrar pra vocês, tá? Mas, olha só, pegando aqui no primeiro momento, me parece um produto de ótima qualidade e eu paguei 109 ou 110 reais. Eu vou colocar o preço na tela aí do meu pedido, tá? E até o manual, não perde em nada pra um manual da Lego. Não é aquela folha fininha, é aquela folha meio plastificada, tá? É muito parecido mesmo com os manuais que tem hoje nos Legos originais, tá? E vale lembrar que eu quis pegar essa casinha até e não quis pegar a casinha original que tem dentro do Brasil, uma pelo preço, porque eu comprei essas duas aqui por menos da metade do preço, tá? Mas porque essa casinha aqui é fechada, ela é uma casinha realmente inteira, né? Ela tem a casinha original, ela só tem a parte da frente e ela é aberta atrás. Essa aqui é uma casinha realmente fechada, né? Dá pra tirar os telhadinhos aqui, como vocês podem ver, vai ficar bem legal. Não vejo a hora de montar isso aqui e poder fazer um review completo pra vocês, tá? Mas novamente, a gente tem que defender a indústria nacional, porque um produto desses aqui com mais peças custando um quinto do valor, né? Custando 100 reais, enquanto o Brasil é mais de 500 reais. Nós precisamos defender as nossas crianças, né? De onde já se viu nossas crianças poderem se divertir por 110 reais? Elas têm que se divertir gastando mais de 500. Quer ver mais coisas sobre isso? Deixa o like aí que eu volto no vídeo em seguida.